Eu acho que foi muito emocionante, uma sensação única, eu amo muito esse clube e realmente demorou, demorou em chegar esse momento de entrar no campo, de titular, com a abraçadeira, mas por alguma coisa acontece, eu sempre trabalhei muito forte, muito duro para estar preparado e hoje ganhei o jogo com um gol meu, realmente é um momento muito especial, e estamos trabalhando forte, estamos no caminho certo, e trabalhando assim vai dar certo e votar fogo vai voltar a seriado.